Uma mensagem que eu teria todo o gosto em responder. Ora, muito bem, vamos lá ver a mensagem que eu decidi ontem e que gostaria agora de responder. Cá está. Portanto, não sei se é um homem, se é uma mulher, Nikesh Mutichand disse o seguinte. És mesmo um veado panuleiro goxa. Veado escreve-se com E e panuleiro é com E. Portanto, veado e não é panuleiro, é panuleiro. Então, passamos aqui uma pequena pausa. Até já.